O nosso amor foi tão completo Ficou escuro, colorido Nosso caso sem sentido A culpa eu não sei com quem ficou Eu tentei mudar Pra gente se encontrar Ficarmos juntos de uma vez Mas quando foi em vão Sofreu meu coração Eu tô achando que não tem mais solução Cada um segue o seu rumo agora Você fica e eu já vou embora Cada um segue o seu rumo agora Você fica e eu já vou embora O nosso amor foi tão completo Hoje eu sei não dar mais certo Sinto muito, mas tudo acabou Ficou escuro, colorido Nosso caso sem sentido A culpa eu não sei com quem ficou Eu tentei mudar Pra gente se encontrar Ficarmos juntos de uma vez Mas quando foi em vão Sofreu meu coração Eu tô achando que não tem mais solução Cada um segue o seu rumo agora Você fica e eu já vou embora Cada um segue o seu rumo agora Você fica e eu já vou embora É a banda Forró Ciclo O Ciclo Forró Nosso amor foi tão completo Hoje eu sei não dar mais certo Sinto muito, mas tudo acabou Ficou escuro, colorido Nosso caso sem sentido A culpa eu não sei com quem ficou Eu tentei mudar Eu tentei mudar Pra gente se encontrar Ficarmos juntos de uma vez Mas tudo foi em vão Sofreu meu coração Eu tô achando que não tem mais solução Cada um segue o seu rumo agora Você fica e eu já vou embora Cada um segue o seu rumo agora Você fica e eu já vou embora Cada um segue o seu rumo agora Você fica e eu já vou embora Cada um segue o seu rumo agora Você fica e eu já vou embora Cada um segue o seu rumo agora Você fica e eu já vou embora Cada um segue o seu rumo agora Você fica e eu já vou embora Quando você conseguir o seu rumo agora Você fica e eu já vou embora